Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simão Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve, ative o sininho e bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu quero te dar um aviso e um alerta, isso mesmo, quero te dar um aviso e um alerta pra você ficar sabendo de uma situação. Ficou curioso? Se inscreva no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, não é novidade pra ninguém o que está acontecendo lá na China. A gente sabe, está vendo as notícias, acho que não é novidade pra ninguém toda a situação que está acontecendo sob o agravamento da pandemia lá na China. Não é, acho que assim, fora do comum pra ninguém toda essa situação que está acontecendo, várias cidades fechadas. Acho que está todo mundo sabendo que tem várias cidades que estão com lockdown lá e por isso a sua importação não está sendo enviada. Tem um vídeo aqui na descrição que eu estou falando sobre a importação mudou e aí eu explico as causas por que está demorando. Isso, esse vídeo ele já tem um tempo que eu coloquei no ar, estou vendo vários canais falando repetitivamente sobre isso, mas tem várias pessoas novas chegando agora no canal, então assim, se você é uma dessas pessoas, meio que está caindo de paraquedas agora, não sabe o que está acontecendo ou de repente não confia na credibilidade das fontes, dá um confere no vídeo que tem na descrição, tem um vídeo falando sobre a importação mudou e aí a gente explica por que. Uma coisa que está acontecendo é o seguinte, quando você vê o status lá na AliExpress de que a sua encomenda foi enviada, muitas pessoas novas aqui do canal não sabem que quando a sua encomenda dá o status que foi enviada, você precisa adicionar o CPF no Minhas Importações. O vídeo que tem na descrição aqui também, o segundo vídeo, passo a passo, ele te fala para você adicionar o seu CPF para a sua encomenda dar o próximo passo. E se você não fizer isso, ela não vai dar o próximo passo, ela vai ficar enroscada. Então assim, se você não fizer esse passo a passo, dá um confere no vídeo que tem na descrição, acho que esses dois vídeos são muito interessantes para quem está chegando no canal, eles tiram algumas dúvidas e assim, se a sua encomenda, você foi lá na promoção de aniversário da AliExpress, fez a sua compra lá, a primeira compra na importação ou já comprava antes e daí de repente você comprou, por exemplo, em 2019, 2020, teve uma outra experiência, está comprando agora e aí você está estranhando que determinada loja ainda não fez o envio ou a loja fez o envio e a AliExpress ainda não mandou para você. E aí você está se descabelando, está achando que alguma coisa aconteceu. Pessoal, nada fora do comum. É simplesmente uma situação que está acontecendo no país dos caras e assim, vai demorar um pouco mais. A gente tem que ter paciência. Alguns inscritos já começaram a relatar que já começaram a receber as encomendas em Curitiba. Eu tenho coisas que chegaram em Curitiba, outras nem saíram de lá ainda. Então assim, a gente tem um peso, duas medidas diferentes. Tem coisa que já saiu de lá e tem coisa que da mesma data ainda não saiu. O vendedor não enviou? Não, o vendedor enviou, mas talvez por estar em cidades diferentes, ela encontrou algumas dificuldades para sair de lá. E aí a AliExpress demorou mais para fazer toda essa logística, passou por alguns caminhos provavelmente bloqueados, e aí a AliExpress agora está esperando as quarentenas possíveis para poder despachar esses itens. Então a primeira parte do vídeo é essa, é dizer para você que é tudo tranquilo, aguarde, tenha paciência. Ah, o vendedor pediu 15 dias, é normal? É normal para esta época. Normalmente você não ouviria falar isso, mas assim, normal para esta época. Tem dado muita dúvida, muita gente perguntando, comentando sobre isso. Inclusive, domingo a gente tem uma live aqui no canal das 18 até as 21 horas. Eu convido você que é novo no canal a participar da live. A gente responde todas as perguntas que chegarem até as 21 horas. Então eu convido você, se tem dúvida, participa da live com a gente. Tenho certeza que a gente vai tirar a sua dúvida. Segunda parte desse vídeo aqui. Você está vendo que a situação lá se agravou. Lá foi onde surgiu o problema de saúde, e eles estão sendo obrigados a fechar várias cidades, fazer lockdown. Então aqui é um alerta para você. A gente está vendo aqui no Brasil, a gente viver o lado contrário da moeda. Os governantes estão abrindo as cidades, e aí, ah, agora você não precisa mais usar máscara. Mas assim, vamos lembrar só de duas coisas. Quando isso aconteceu lá em 2019, a gente estava no carnaval, e depois naquele mesmo ano teve eleição. Então assim, só lembrando desse ano, a gente tem o carnaval, que eles mudaram agora para abril, então semana que vem tem carnaval. Daí aumenta a arrecadação dos estados. Então, só para você lembrar desse fator. E depois, eleição. Então assim, a hora que começar a explodir os números, que a gente está vendo o que estava acontecendo lá na China, eles estão vivendo a pior seção desse problema. Eu não posso ficar falando esse nome aqui, mas eles estão vivendo a pior seção. Então assim, use máscara, se proteja, porque pode ser que o pior esteja por vir. Pode ser que a gente ainda veja de novo cidades fechadas, lojas fechadas, comércios fechados, e todo mundo dentro de casa de novo. Então assim, se você não quer que isso aconteça, use máscara, fale para os seus familiares usarem máscara, se proteja. Pode ser que a gente esteja por vir de um processo ainda pior do que o que já aconteceu aqui. Lá está acontecendo o pior do que eles já passaram. E assim, a gente sabe que é um país socialista, comunista, e que esconde os dados. Ou seja, o que aconteceu lá na primeira temporada, a gente nunca vai saber. Só que o que a gente conseguiu ver foi uma mínima parte do que aconteceu. E agora a gente está vendo que essa mínima parte que a gente consegue ver estão fechando várias e várias cidades, já passa o número de dezenas. Então assim, se você está vendo isso, e você consegue ter o mínimo de discernimento, se proteja, faça por você, pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus amigos, e tenha certeza que se voltar a acontecer do jeito que foi, a coisa aqui vai ser muito pior. Lembre-se, o negócio lá está pegando 5, 10 vezes pior do que o que já aconteceu. Então tenha um pouco de discernimento. Você está vendo que a sua importação está atrasando. não é por um motivo qualquer, é porque o bicho está pegando do outro lado do mundo. Então vamos ter um pouco de discernimento. Primeira coisa, está difícil de ser enviado? Paciência. Vai ser enviado. Um pouco de paciência aí, vai ter um atraso aí de 10, 15 dias. Ah, então tá. Então em quanto tempo que eles vão enviar? Estava em 12, 15 dias, talvez chegue a 20. Faz parte, infelizmente, é uma situação atemporal. É uma coisa que provavelmente a gente não vai voltar a viver. Mas, como eu disse em outros vídeos, a gente está escrevendo os livros de história agora. Nesse momento, são coisas que nunca aconteceram antes. Beleza? Se não é inscrito, se inscreve, ative o sininho. Tenho certeza que esse canal vai auxiliar vocês no momento da sua importação. Então, se inscreve aí, ative o sininho. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo.